Oi gente! Hoje eu vou mostrar pra vocês recebidos da loja New Dress que eles me enviaram umas roupas pra eu mostrar pra vocês e tá Então primeiramente eu vou mostrar pra vocês essa máscara de cílios, um rímel que é Volumizer da Ionkina Tem a Step 1, Step 2 Então eu vou mostrar pra vocês como se aplica, que muita gente não conhece, né, Step 1, Step 2 Porque eu gostei, pelo menos eu gostei e eu tô usando Porém, eu acho ela muito boa Então, gente, desenhando eu adorei essa máscara, ela é muito boa, eu amei Então vamos parar de roupar isso A primeira roupa que eu vou mostrar pra vocês é esse bichinho aqui Ele é lindo, agora vai estar passando pra vocês o bichinho Ele é muito lindo, ele é bem verdinho, o pano dele é muito bom É super bem feito as roupas dessa loja E ele tem um tecido muito bom A estampa dela é muito boa e ela é muito bem detalhada Então ele é assim, tem uns detalhes lindos A visão logo, eu vou deixar tudo aqui Todos os produtos da loja E tudo aqui no bordo das informações Tem um botãozinho pra colocar bonitinho Muito bom, espero que vocês tenham gostado também A segunda roupa é esse vestido lindo Mas muito lindo, olha só, ele tem TV Ele é caidinho assim E é estilo aqueles jogadores de futebol americano Tem o número, tem essas listras aqui ao lado E o pano dele é muito gostoso Muito gostoso mesmo É super bem, muito bem feito mesmo Aí tem a etiqueta da loja, Oliver Então ele é muito, muito bem feito Agora eu tô passando meu ainda Ele é muito fofinho, ele é todo azulzinho Tem esse número 36, branco Uma tinta diferente E aí muda, tem as listrinhas Então é isso Agora o próprio vestido que também é público Muito lindo mesmo É esse aqui Ele é assim, todo bonitinho Ele é cheio de listrinhas Parece a música com uma cabana Então E ele é assim, ele é bem grandão E atrás ele tem um zíper Que é essa parte que esconde Mas só parece zíper É que tem zíper escrito Mas ele é muito fofinho E ele é super bem feitinho Então é isso O último vestido pra mim Gente, maravilhoso, perfeito Adorei esse Não, gostei também de todos Mas esse aqui Gente, ele Ele é assim Se não me engano é do Reino Unido Esse faz aqui E ele é muito lindo É do Reino Unido Ele é muito lindo É um elástico E tem um zíper aqui também Pra facilitar A hora de botar E ele é muito lindinho Ele tem um bojo aqui Um bojo que não aumenta nada Ele é curto na frente E atrás ele é bem mais comprido Então ele faz tipo um Vzinho Como vocês podem estar vendo aí Então ele é muito lindo Gente, ele é muito lindo E se não me engano Esse aqui não tem etiqueta Tem essa peça 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 Que é minha Que é minha sim Eu sei Tem essa peça Se vocês quiserem comprar Tem essa peça Tem essas leques de calças Que é de galáxia São muito lindas E eu estou usando Então eu estou feliz Então ela é assim Muito fofinha Então eu já estou mostrando assim Mas ela é reta Então agora eu vou mostrar pra vocês Ela é roxa, branca E amarela E ela ficou muito bem Também escolhi essa calça aqui Que ela é muito linda É o mesmo modelo Porém ela é vermelha com xadrez E quem vai usar ela é minha irmã E enfim minha mãe Que eu escolhi pra ela também E ela é muito boa Eu acho que o dela é muito bom E até aqui mesmo Muito bom mesmo Ih, essa calentinha aqui Então agora vai aparecer aqui Minha manequinha nova Regina Costa Vou deixar aqui embaixo O canal dela Se inscrevam lá no canal dela Que ela criou uma loucura Quem gosta de cabelo Então E tem esse vestido aqui Também é lindo De alcinha Atrás ali é abertinho assim E tem esses botões lindos lindos dourados E aqui tem o relaxozinho Agora eu aprecio a minha irmã em quem nota RAYONI Minha irmã Ela também tem um canal Vou deixar aqui embaixo Fala também de outros cursos E muitas de vocês já devem conhecer Então Ele é assim Muito lindo Então Foram essas Eu adorei E esse rio aqui Eu adorei mesmo Então Gente É só isso Se vocês também quiserem Comprar essas roupas Que são maravilhosas São muito boas Eu vou deixar tudo aqui embaixo O link da loja O link dos produtos E elas chegaram muito rapidinhas pra mim Chegaram em torno de uns Oito dias Por aí Dez Oito dias E pra mim Eu adorei muito Porque eu gostei bem E elas são muito boas São muito bem feitas E o preço também é bem acessível Que é muito baratinho Comprado aqui no Brasil Né Porque no Brasil Esse é o que? Uns cem reais Sessenta reais Sessenta e cinquenta Sessenta e cinquenta Sessenta e nove Dependendo muito Uns duzentos Depende do que Que for Da onde você comprar É E são muito lindos Sendo que Se você quiser ver o preço Eu vou deixar aqui embaixo Em torno de cinco dólares Que nada mais Nada menos É do que uns Quinze reais Dez reais Vinte reais E é muito baratinho As legs foram Dois dólares Que você compra aqui O que? Uns cinquenta reais Quenta reais E lá eu paguei o que? Uns Uns Dez reais Quatro reais Uns sete reais Uns quatro reais Que é uma coisa super baratinha Então é isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Não esqueça de clicar aqui no gostei Adicionar os meus vídeos Se inscrever no meu canal E se você não é inscrito né Se você não é inscrito também E gostou desse vídeo Se inscreva que vai ter muitos mais Muito mais Não deixe de comentar aqui embaixo Se você gostou ou não Um beijão Não esqueça também de entrar na loja E visitar os produtinhos Se você também gostou das roupas Comprar aqui Eu acho que super vale a pena Então é isso Um beijão pra todos vocês E não se esqueça de se inscrever no canal Da minha irmã E da minha mãe Que eu vou deixar aqui Que eu vou deixar no meu saco aqui Então é isso Espero que vocês tenham gostado E tchau E tchau Tchau Tchau